Eu estava assistindo o debate promovido pela Jovem Pan entre o Fernando Holliday e o Tiago, representante do Levante Popular da Juventude. De um lado, o Levante Popular tentava defender o governo Dilma, o governo petista, o governo esquerda, o governo esquerdista, enviesado politicamente para o comunismo. E de outro, o Fernando Holliday empugnava os pontos evocados pelo Levante Popular, pelo Tiago, mas especificamente no caso da entrevista do debate da Jovem Pan. Porém, o que me chamou a atenção e o que me fez realizar este vídeo, que você que me assiste agora, está vendo? Foi um comentário do Tiago de um caráter interessantíssimo. Ele é partidário de uma diferença entre a ocupação e a invasão. Confesso que me interesso muito por direito das coisas. Direito este disciplinado nos artigos 1196 e seguintes do Código Civil, quando o nosso douto legislador decidiu abordar, entre outros temas, a posse, a propriedade, a uso capião, como queria Pontes de Miranda a palavra no feminino, entre outros institutos do direito. E o querido representante aqui do Levante Popular evocou o argumento no sentido de que há diferença entre ocupação e invasão quando dá entrada nos bens públicos. Em outras palavras, quando o particular pratica esbulho junto a bens públicos, em relação a bens públicos, pratica este, na verdade, uma ocupação e não uma invasão. Então, tentou o Tiago do Levante Popular da Juventude afastar a caracterização de esbulho em relação a bens públicos e caracterizar uma ocupação. Porém, eu gostaria de saber, pode ser do Tiago, pode ser de qualquer representante do Levante Popular da Juventude, ou de qualquer um que esteja me assistindo no momento e queira, de fato, discutir a doutrina de divergência, ter interesse pelo assunto. Qual é a diferença, qual é a natureza jurídica, divergência entre ocupação e invasão? Eu quero saber essa diferença embasada jurídica e faticamente. Ainda, eu vou considerar que quem colocar algum comentário aqui nesse sentido já leu o artigo 102 do Código Civil e também leu o 1263 que trata da ocupação. Então, eu peço vênia aqui para breve leitura, os artigos são extremamente curtos, eu gostaria muito que você lesse, que você ouvisse, melhor dizendo, e lesse também depois. Artigo 102, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Perceba, portanto, ocupando barra e invadindo, não adquire a posse, tampouco a propriedade de bem público, aquele que pratica o esbulho ou a turbação. Ainda, do 1263, quando o Código traz da ocupação, antes do achádigo, ele fala, quem se assenhorar de coisa sem dono, para logo lhe adquirir a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei, não sendo ocupação proibida por lei. Coisa sem dono, bem público, é do governo, portanto não é sem dono. A ideia é muito interessante porque a conotação política, o enviesamento ideológico, talvez, do representante do levante popular, tente deixar subentendido que a ocupação é um ato legítimo, enquanto a invasão seria um ato contrário ao ordenamento jurídico. Veja que ele tenta deixar isso subentendido. E eu gostaria realmente que, em virtude dessa colocação dele na Jovem Pan, que ele explicasse, pode ser aqui, pode ser por meio de vídeo, eu agradeço qualquer manifestação no sentido de elucidar o meu entendimento acerca do caso. Porque, em breve análise do vídeo, inclusive dá diferença, percebo claramente que remonta, inclusive, a ideia de res derelicta. Eu dei um pequeno curso sobre a teoria geral da posse aqui no YouTube também, e falamos de res derelicta, resnulhos, coisa abandonada, coisa de ninguém. Eu dei um exemplo de coisa móvel, que seria a bituca do cigarro do sujeito que fuma. Ele pega o cigarro, ele fuma até a metade, por exemplo, e joga no chão, no meio da Praça da Sé. Talvez alguém tenha interesse naquele resto de cigarro. Porém, o antigo proprietário abandonou a coisa, logo, tornou-se a coisa abandonada. Res derelicta. Porém, não vislumbro um bem público, de utilidade para todo o povo, para todos os cidadãos, como res derelicta. Não vislumbro. Então, eu gostaria de entender a posição do levante popular, ou de qualquer esquerdista que queira realmente argumentar, ou ainda de qualquer um que queira elucidar a minha dúvida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.